O Festival do Japão Rio Grande do Sul faz alusão ao dia do imigrante japonês no estado, celebrado em 18 de agosto. Nesse ano, por conta da pandemia, as atividades serão na modalidade online. Contaremos conteúdo exclusivo, com atrações locais, nacionais e internacionais, e com a participação do evento Anime Bus. Pensamos que assim, o festival poderá trazer para nós algumas alegrias neste momento tão difícil. Também mantivemos a parceria com o Banco de Alimentos para continuar ajudando aqueles que mais precisam neste momento. A gente reforça, para acompanhar as atividades deste ano, é só acessar as redes sociais do evento no sábado, dia 15, a partir das 7 da noite. A gente reforça, para acompanhar as redes sociais do evento